Meu eterno reitor, homem de conhecimento, de luz, bom dia a todos os colegas que acompanham essa mesa, deputada Cleide, fez uma fala agora muito significativa e mostrando a importância da saúde. Bom dia a todos maranhenses e imprensa. Hoje é o dia mundial do doador de sangue, uma data importante. Hoje é dia de nós agradecermos esses doadores, dizer a eles muito obrigado, porque eles, pelo seu gesto nobre e humano, salvam muitas vidas. Doar sangue, acima de tudo, é um ato de amor, um ato de amor ao próximo. E esse gesto, muitas vezes, traz uma esperança muito grande de vida àqueles que estão no leito e que precisam ter as suas vidas preservadas. Às vezes, pode ser o seu pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão, pode ser um próximo, pode ser no momento de um grande acidente, enfim. A coleta de sangue, as bolsas de sangue, elas representam, não em bloco de plástico com um conteúdo dentro, mas elas significam vidas. E eu faço essa fala hoje, senhor presidente, principalmente porque aqui em Timon, nós não temos uma unidade, um posto avançado de coleta de sangue. E essa semana mesmo, o EMOP, que é do Piauí, o setor de recolhimento de sangue do Piauí, cortou o atendimento de bolsas de sangue para o município de Timon. Aqui tem um posto, mas ele coleta ou de Caxias ou recebia já pronto de Teresina. Assim, eu aproveito essa data importante para ressaltar a necessidade de se trazer para Timon também um posto avançado do EMOMAR, porque esse hospital aqui já se transforma o Alarico Pacheco em um hospital de caráter regional, aumentando a sua complexidade de atendimento, porque ontem esteve aqui em Timon o governador em exercício, desembargador Paulo Welter, e que aqui instalou duas ações extremamente importantes para o povo de Timon e para o povo da região leste do Maranhão. Doutora Cleide, que foi reativar o convênio de parceria com o Piauí para atender os casos de oncologia, que era uma dificuldade muito grande, havia sido cortado, aqui os pacientes ou iam para Caxias, ou iam para Coroatal, para São Luís. Com essa retomada desse convênio, Teresina passa a atender os casos de oncologia do município de Timon e de toda a região leste. Era um anseio antigo, desde que eu fui prefeita havia essa discussão, passaram por outros gestores, e agora, mais uma vez, o governo, na sua sensibilidade, Carlos Brandão, representado pelo desvagador Paulo Welter, renova esse convênio, como também ontem instalou aqui em Timon o serviço de ortopedia, que também era um grande anseio. Como a Stalari Pacheco já tem UTIs neonatal e UTIs adultas, que foi implantado pelo governo Flávio Dino, é necessário que, então, tenhamos aqui esse posto avançado de coleta de sangue, representado pelo EMOMAR, para que haja equilíbrio no atendimento das cirurgias, das necessidades, que possam estar dentro do hospital diariamente. Então, eu faço essa fala, fiz um requerimento, pedindo essa providência, que, na próxima semana, eu quero estar aprovando aí, para o governo de Estado, de atenção especial para o município de Timon. Hoje, os estoques de sangue do Brasil inteiro, eles precisam permanentemente estarem abastecidos para atender às emergências, atender às intercorrências que tem até de uma cirurgia, ou seja, daqueles tratamentos longos que precisam permanentemente de sangue. Assim, não será diferente. Aqui em Timon, temos também o nosso EMOMAR, para que possamos atender cada vez com mais qualidade o nosso cliente, que é o timonense, que é o maranhense. Eu sei que o governador Carlos Brandão tem essa sensibilidade, está chegando de volta, graças a Deus, recuperado, e vai olhar com bastante atenção essa nossa solicitação, assim como o secretário de saúde. Portanto, o que importa não é quem vai ser o doador, o que importa é quem será beneficiado. E assim é que nós queremos estabelecer essas novas oportunidades, essas novas chances de vida, de recomeçar a vida. Por isso, eu peço esse posto avançado do EMOMAR para Timon, nesse dia hoje que comemoramos o Dia Mundial do Doador de Sangue. Quero, já partindo para a conclusão, dizer aos timonenses e aos maranhenses que vamos estar sempre na frente da defesa das questões da saúde, porque saúde é vida, e precisamos ter os maranhenses bem atendidos, com dignidade e com qualidade. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senhor presidente.